O que posso ver Se não vale de ossos secos O que posso dizer Já se foi a esperança Nossa vergonha Está exposta Debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria Não há espírito Não há palavra Filho do homem Mude a história Com tua boca Profetiza Volte alegria Venha espírito Haja palavra Ressuscita Ressuscita Posso ouvir O som do avivamento A morte A morte tornando vida Ressuscita Ressuscita O que posso ver Se não vale de ossos secos O que posso dizer O que posso dizer Já se foi a esperança Nossa vergonha Nossa vergonha Está exposta Debaixo do sol Há muito tempo Há muito tempo Se foi alegria Não há espírito Não há palavra Há muito tempo Filho do homem Mude a história Com tua boca Mude a história Profetiza Volte alegria Venha espírito Haja palavra Ressuscita Ó terra que estava morta Ao vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida A morte tornando vida Ressuscita 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 Fale de ossos secos Volte a respirar Volte a respirar Volte a respirar Volte a respirar A morte tornando vida Ressuscita A morte tornando vida 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 A morte tornando vida